Pera papel e tira! Bem vindos ao canal Joaquim Po! E esse é o Joaquim Food! Hoje nós vamos fazer o cinamombão! Pra começar na pancleta, a gente vai colocar dentro de uma panela e deixe a marcaria e levar ao pão até que você descer a marcaria. Fácil para o Já possoicar com o pão. A gente pode ir acesaadamente até deterrer toda a margarina A gente vai colocar o fermento e eu vou dar um fermento. Após colocar o fermento, não mexa na massa. Espera uns 10 minutos para ele poder pegar a mágica dele. Depois de esperar uns 10 minutos, a gente vai jogar para a gente. Oce, a maçada, sal e um pouquinho de canela na massa. E vai jogando aos poucos na frente. E aí Se inscreva. Depois de me tirar tudo, pode pegar uma outra vaga que tem aqui, pegar um pouco de azeite. Depois de passar o azeite na base do dia, eu vou colocar azeite na pôr. A nossa massa aqui, a gente vai tomar no colégio de coco e vai deixar descansar por uma hora. Depois da massa ficar uma hora, a gente vai abrir ela e a gente vai passar a mangarina e a gente vai pegar a água. Tchau. 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 A gente vai continuar mambando no loucão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Aqui são os nossos últimos vídeos e não se esqueça de entrar no nosso portal, portaljaquimbo.com.br, que está aqui embaixo.